ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Crianças de uma escola particular no bairro Dom Pedro passam mal e são levadas a prontos-socorros da capital com vômito e diarreia. A Vigilância Sanitária desconfia que elas podem ter sido contaminadas com algum tipo de bactéria presente na água ou nos alimentos consumidos dentro da escola. Um empresário foi baleado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ele chegou a ser levado para o hospital 28 de agosto, mas precisou ser transferido para o hospital João Lúcio, na zona leste da cidade. 13 detentos são transferidos de presidente Figueiredo para a capital, alguns integrantes de facções criminosas. O pedido foi feito após um dos detentos ter cerrado a grade de proteção de uma das celas. Atenção, motoristas, algumas vias de Manaus vão voltar a ser monitoradas por radares eletrônicos. E nossos repórteres mostram a movimentação em alguns shoppings da cidade neste dia de Black Friday. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. A polícia apresentou hoje a quadrilha acusada de matar um vigilante durante um assalto no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Na delegacia, familiares e amigos da vítima pediam justiça pela morte de Reginaldo Araújo. Nunca foi uma pessoa de fazer mal a ninguém, uma pessoa boa, porque se fosse um pedido a gente não estava aqui pedindo justiça. O vigilante foi morto no dia 15 deste mês dentro da casa dele. Os criminosos levaram uma máquina de lavar, fogão, um som, televisão, ventilador e uma moto que a polícia ainda não recuperou. Carolina Freitas, Felipe Batista e José Júnior foram presos na manhã de hoje no conjunto Viver Melhor Um. Além deles, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no latrocínio. O grupo estava na casa da mãe de um dos menores. Na casa, onde eles se escondiam, foram encontrados os objetos da vítima. O menor confessou que participou. Reginaldo Araújo morava aqui dentro, onde tem vários kitnets. Segundo a polícia, Carolina, Felipe e o menor de idade também moravam aqui. No momento do crime, o menor amarrou a vítima, Felipe esfaqueou e Carolina ficou do lado de fora conversando com os vizinhos para não levantar suspeitas. O Felipe alega que a vítima dava em cima da mulher dele, tirava grassejos. Mas já a Carolina disse que isso não aconteceu. Então, não teve motivação. Na verdade, os modos operantes deles eram se hospedar nessa distância para praticarem crime de furtos e roubos. Em depoimento, Carolina e Felipe confessaram outro crime. Em agosto do ano passado, os dois mataram Rodrigo Ramos da Silva, primo de Carolina, em um sítio na BR-174. Ele foi receber um dinheiro nesse dia, que ele estava vendendo umas madeiras da casa dele. E ele estava conversando com o rapaz que foi pagar ele. Ela foi lá chamar ele, o marido dela já estava escondido esperando. Carolina, Felipe e Junho foram levados para o centro de detenção provisória na BR-174. E os adolescentes para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a Polícia Civil incinerou hoje mais de uma tonelada e meia de drogas. A ação é resultado de apreensões feitas na capital e também no interior. Foram incinerados 900 quilos de cocaína e 800 quilos de maconha. Primeiro nós incineramos duas toneladas e agora uma tonelada e 700 do ano. Mas essas daí são as que foram autorizadas pela justiça. Ainda temos aguardando incineração. Um esquema especial de segurança foi montado pelo Grupo Fera. Os peritos do Instituto de Criminalística também acompanharam a incineração. Só este ano a Polícia Civil apreendeu 3 toneladas e 700 quilos de drogas. A maioria maconha e cocaína. Fruto de apreensões aqui na capital e no interior do estado. Nós temos conseguido realizar grandes apreensões e prisões também no que diz respeito ao tráfico de drogas. Ano passado, a Polícia Civil incinerou 7 toneladas de drogas. Um jovem de 19 anos morreu depois de ser atropelado e agredido por um grupo de pessoas no bairro Santo Antônio, na zona oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a vítima e um comparsa que estavam em uma moto teriam roubado dois adolescentes. Mais tarde, eles foram reconhecidos em uma das ruas do bairro. Um taxista atropelou os motoqueiros e pessoas que estavam próximas acabaram agredindo os supostos assaltantes. Um dos rapazes morreu no local e o outro foi preso. O caso deve ser investigado pelo 5º Distrito Integrado de Polícia. Na noite desta quinta-feira, um empresário foi baleado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. A vítima foi Marcelo Marques Amorim. Ele ainda está hospitalizado. Ele chegou a ser levado para o hospital 28 de agosto, mas precisou ser transferido para o hospital João Lúcio, na zona leste da cidade. Para entender melhor sobre este caso, a polícia disse que Marcelo dirigia nas mediações ali do Alvorada 1, quando outros dois veículos fecharam ele no trânsito e um suspeito desceu atirando várias vezes contra a vítima. Três disparos atingiram a coxa, o rosto e o braço do empresário criminoso. Ainda chegou a levar uma bolsa que estava no banco de trás do carro de Marcelo. Este caso ainda é investigado. Eu volto com você aí no estúdio. Treze detentos foram transferidos de presidente Figueiredo para presídios aqui da capital. E olha, alguns deles são membros de facções criminosas. Eram seis da manhã quando os policiais chegaram no 37º DIP em Presidente Figueiredo. Um a um, os detentos foram levados para a área interna da delegacia. Numa revista feita pelos policiais, foram encontrados vários celulares, armas caseiras escondidas no meio das roupas e entre as paredes e esta Tereza. Uma corda feita com lençóis que seria usada numa possível fuga. Sim, nos últimos dias nós tivemos algumas alterações na carceragem, onde um detento foi agredido pelos outros colegas de cela. Também as grades da área de ventilação estão bastante danificadas, onde os detentos cerraram as grades. De acordo com informações da polícia, os treze detentos que foram transferidos para Manaus são considerados de alta periculosidade. O pedido foi feito após um dos detentos ter cerrado a grade de proteção de uma das celas. Essa transferência é necessária para que nós possamos fazer essa manutenção na carceragem. A delegacia que serve como presídio abrigava 26 detentos. Com a transferência, esse número caiu para 13. Entre os transferidos, três mulheres. Eles foram levados em duas viaturas para fazer os procedimentos antes de serem levados para os presídios de Manaus. Após quatro anos de obras, a primeira etapa do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas, destinada à assistência médico-hospitalar, foi inaugurada hoje. Membros de entidades sindicais, estudantis e partidárias se concentraram na Avenida Bolivar Álvaro Maia. O protesto em frente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas foi contra a PEC 55, que limita por 20 anos os gastos públicos. E fez parte das atividades organizadas por centrais sindicais em todo o país nesta sexta-feira. Houve tumulto no fim da manhã, quando os manifestantes tentaram se aproximar da porta de entrada. A porta foi trancada e policiais militares fizeram uma barreira de isolamento. A nova estrutura do HUGV começou a ser construída em 2012. A obra custou 101 milhões de reais. São 31 metros quadrados com 11 salas de cirurgia. Todas elas, e tem um diferencial, todas equipadas com todos os vídeos de cirurgia. Todas têm vídeo de cirurgia. O único hospital do Norte com essa capacidade instalada. Será um hospital de primeira linha, colocado agora aqui para o Amazonas, para servir de hospital escola para os nossos estudantes das nossas faculdades de medicina. O atendimento começa no dia 16 de dezembro. O hospital aguarda apenas a autorização do Ministério da Saúde. Essa foi a primeira fase. Na semana que vem, devem começar as obras da segunda fase do hospital. A seguir, nossos repórteres mostram a movimentação em alguns shoppings da capital nesta Black Friday. Ainda, crianças de uma escola particular da capital passam mal e são levadas a prontos-socorros da cidade. Nós voltamos já.